Gostaria de falar com você, que tem a intenção de produzir o seu próprio farelo e óleo de soja na sua propriedade. Vou citar aqui algumas vantagens que você terá adquirindo os equipamentos AMP. Primeiro, é uma exclusividade das máquinas AMP a extração do óleo totalmente a frio, extraindo um óleo totalmente extra virgem. Segundo, é um diferencial que está na qualidade do farelo, que não somente a proteína, mas também entrega energia. Em torno de 7% a 8%, fazendo com que haja redução do custo da sua ração. E devido, o farelo tem maior porcentagem de proteína bypass do que um método convencional. Terceiro, é um único equipamento que você já vai conseguir os dois produtos prontos para comercializar, se tornando a máquina que menos consome energia no Brasil. E aquela soja de baixa qualidade? Na máquina AMP, você processa sem nenhum problema, aumentando o seu lucro. Se você ficou interessado, procure a AMP nas redes sociais. E estaremos também no Show Rural, dos dias 6 a 10 de fevereiro. Esperamos vocês lá! Tchau! 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 Tchau!